E agora a gente tá aqui ó, é o Luís E aí calor danado, tá Luís? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, hein? Não é que eu peço pra descarregar, né? Não é que eu peço pra descarregar não, mas... Vamos cortar Aqui é o meu amigo Luís, ó Toma aqui o cabelo dele Dê um joinha aí pro pessoal aqui é uma máquina boa gente ela aqui ó a pesa lá aqui né é só para morrer para formar os cabelos mesmo e aí e aí o cabeleireiro que fala o cabeleireiro o o o o o o o o o E aqui, vamos lá, na geração aqui, baixando o cabelo do meu amigo, ah, mas não tem que cortar ainda. E aqui é bem fininho, hein, o cabelo dele. Vou pegar outra aqui, que é melhor. Não esqueci de carregar danada, mas já serve. Olha a diferença. Vai dar certo, por exemplo. Joinha aí, ó. Pessoal. Pô, cara. Ei, Luiz. Vem com o Pato Corne. Grito com o Pato Corne. Uhuhu. Vem com o Pato Corne. Um negócio. Tô famoso essa grito, viu, Luiz? Pronto. 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 Não entra no seu cabeleireiro, não. Só que eu só pulo. Pronto. O meu bem ficou, eu queria passar mais com ele, porque tem uma ciclatina na cabeça, hein. Então, não tem dinheiro pra tá cortando tudo. Né, Luiz? É que nem que bota. É. Pronto. Só mais um, vamos acertar o cabelo. Pronto. Cara, Luiz fica bem bonitão. Aí, Luiz, tá arrumando a namorada, é? É. É. É, ele já diz. Aí, Luiz. Tá bonito pra arrumar a namorada, né, Luiz? Eu não deixo, não. É, disse que não deixou, não, ó, Luiz. Mas nós vai assumir, né, Luiz? Vamos lá. Deixar ela em casa, né, Luiz? Deixar ela em casa e vai arrumar a namorada. Tá vendo? Bora, Fábio. Esperando o outro tá lindo. Tá. Tá vendo? É só a sangue ter no cabelo. Ó, ele tá ficando bem bonita. João, deixando o joinha aí. Né, Luiz? É, isso aí. Tá vendo? Tô, né, Luiz? Tô, né, Luiz? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tô, né, Luiz? Tô, né, Luiz? Tô, né. Tô, né? Tô, né? Tô, né? E é, todo mês eu vou aqui cortar o cabelo dos meninos Aí Não abaixa mais não, Luiz Abaixa mais? Tá bom, né? Aê, Luiz Só que tá arrumando a namorada Deixa o like aí, ó Deixa o like aí, Luiz Dá um like aí pro pessoal Aê, Luiz Tá, tô Deixa o vídeo aí, Feria Deixa eu tomar uma abaixadinha Deixa eu tomar uma abaixadinha só um pouquinho, né Luiz Tá bom? Tá bom, né? Beleza, beleza, beleza Pronto Aqui são os cadeirantes, gente, eles Aí vê Tudo na paz aqui Luiz, meu amigo Luiz Daqui a pouco Vou cortar o cabelo do Do cara Fago É só tomar um bar Tirar o cabelo É, Luiz Vai tomar banho agora, não? Oxê Tem que tirar o cabelo Ó, dona Raimundo Rapaz, tá bonito aqui Ele disse que não é pra tirar muito, não Eita, Luiz Dá não arrumar a namorada agora, né Luiz Tá vendo? É isso aí, Lía É isso aí E esse aí o quê? É É, a gente não vê não, Luiz Oxê, não é o nome dele Luiz disse que vai deixar tu em casa Ó, tá vendo aí, Luiz Já caindo forró É, cumpadre, come É, cumpadre, Luiz Prontos Show É isso aí Agora vai, doutor Agora vai, vai, vai Doutor, vai, vai Olha aqui, ó Vamos marcar ali pro pessoal Ali, ó Ali, ó É, meus amigos aqui Vamos baixar o cabelo Foi Luiz Agora é Joaquim Onde é, Joaquim? Joaquim do oi fechado Joaquim do oi fechado É, gente Aqui tem vídeo aí Da Record Fazer aquilo Isso tem pra trás É Joaquim Tem pra trás aí A famosa Isso que manda o nome dela Tatiana A repórter Tatiana E aí, ó Tá vendo? Agora nós vamos baixar o cabelo Tem que abrir o oi Na boca É Nós querendo arrumar Uma namorada E a mulher ali Atrapalhando o negócio Tá vendo aí, Luiz Tô no mau gosto Tô no mau gosto Tô no negócio Que não é de seu Luiz Agora aqui É o cabelo aqui Bem bonito Que ele fica ali na frente, né Olhando o pessoal passar Fica bem bonito É isso, meu amigo Joaquim Joaquim não é muito De conversa, não Joaquim disse que era danado Quando era novo Os meus irmãos dele passavam Quando era criança Ele tava um papo E se escondia Eu vim encontrando aí Os irmãos dele Rapaz Joaquim não é nada Não é pra disso não, né Joaquim É Não é pra tu não, né Joaquim Aqui o cabelo de Joaquim Tem que ser tudo no tipo só Né, Dom Raimundo É E se ele tá caindo no chão Não, nunca mais caiu Cara não, lá É A gente tá tudo caindo da cadeira Eu vejo só aqui É Novo irmão Só um pouco de noite E dorme mais na cadeira Dá mais na cadeira, né Joaquim dorme de dia E a noite tá acordado Não deixe os outros dormindo Não deixe os outros dormindo não Mas Joaquim É que Joaquim tá virrando, né Joaquim Virando os irmãos Ninguém dorme Só Só ele no meio dia Por isso que é papo Dorma aqui, mano É isso aí, meu porro Mais chamada, mano Não, tá bom Tá bom, né Tá bom, né É É, Luís, né Ele tem mais lá É, mano Não, 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 não Ele tem tudo aí, né Oi Luís, né Cosa do filho Cosa 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 Já liberando você pra ir lá pra área Você tem que tomar um banho pra tirar o cabelo, né Já Mas cheio de cabelo de novo Eita, e aqui, mano Já está quente, viu O que mais é, às vezes, amado Aê Aê Joaquim, Joaquim, aí Ficou bonito E aí, Fabio, velho Fabio foi pro banheiro Não voltou mais, não Pronto Já? Poxa Poxa, que ele ia de marmo Não é? Agora dê um joinha ali pro pessoal ali, ó Assim, como é que faz? Olha lá o pessoal lá Dá aí, dá aí Eeeeee Vaquim, que é ele, Vaquim Meu amigo Vaquim aqui, ó Já ficou bonito Maneiro Né? Pronto Vamos lá, né, Vaquim Show, papai Tá aqui, meu amigo Vaquim Deixa eu lá cair, valeu Aê, ó Show, papai Aê Agora vou levar ele pra lá pra fazer o outro Continuando o vídeo Finalizar com Pra ver, Fabio Já prendeu aqui? Vamos goia aí pro pessoal aí, né Olha aí De olhinha aí, gente Amigo Vaquim Vamos por cá Tá com o de alguém? Ah, é Isso aí Aê Tá acordando, ó Rapaz Falou desse, hein, papai E agora tá Tá dentro Gente Eu mesmo que falo, ó Fona aqui Está aqui no agré, papai É, é É, é Aba aqui é na Na doze Né, Vaquim Deixa no joinha aí Tá nós aí, né, Fabio Fortalecer o canal E aí começou com Luiz Depois Vaquim E agora é o Fabio E agora é o Fabio Mello Não é o papo Fabio Mello, mas é o Fabio Bem velho Eita menina Eita menina, errou Alô da Nadeze Da pessoa Pronto Eita lá, e aí Ó Foi eu aqui Eu e meu amigo Eu e meu amigo Fábio É, hoje Nós arrumamos As negas Hoje, menino Ok, ó De novo, ó Ela disse que não é pra Luiz Arrumar Agora é com tu, Fabio É, é, é Tá por nós vai, né, não, Fabio É Não vai escondido Não vai vai, vai, não, Fabio É, é É, é É, é É, é, é É, é, é Não sei como, mas vai, vai Vamos embora, meu Vamos embora Vamos embora Vamos embora É, ó É, é Rufo Ó Ó Eita menina Eita Aí Aqui é o namorador, menina Não arrumar a mulher ali Diz que não é pra nós ir, não Nóra Nóra Né Não, não, Fabio Não, Fabio Vai deixar esse negócio Aconteceu Puxa É O maior é nóis Não sei pra homem Mas vai lá É É É Opa Menina Ops De merda Viste que jogou? É Foi bom, foi? É É algo que me reserva, hein É É É Era pra ter sido Não vai lá, velho Foi o Flamengo É É Deus dá Isso aqui Isso aqui Isso aqui Não vai sair não Pra arrumar Uma namorada Não tô arrumando nem gripe, viu, Fabio E olha a namorada dele É uma oração Não dá um rezador Fazer uma oração forte É É É É É É É É É E o like aí, o like aí, ó Pra aparecer o canal aí Tal Tal, tal, né Vai lá, levanta a cabeça aí Tu tá com pano aí? Tu trouxe pano não? Lembra Lembrando, gente Que eu não sou Cabeleireiro não Eu só corto dois meninos aqui E o meu E é só pra baixar o cabelo Menino, ó, Fabio Não é Mas arrumar a namorada Arrumar a namorada aqui, ó Ó, tá vendo aí, ó Não, 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 ó Como é que faz o negócio dele? A gente tentando arrumar alguma coisa E a mulher, ó Eita Eita Coitado, Luiz já se escondeu ali, ó Ela disse que não ia, Luiz, arrumar a namorada Ficou triste Ah, pô, Luiz Vou arrumar nóis Acompanhe nóis É É Não, não, rapaz Acompanhe nóis É Manda um joinha aí, pra sair aí Se vê no canal aí, Antônio Show, papai É É É É É É É Olha que cabelo aqui é lesbo, Gui Ó, ainda não vai montar ali Farinha, macarrão, arroz Moki Mônica 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 é ruim mesmo aí, Renan e Luiz você deixa Luiz você viu aí a conversa aí mas quietinha Fábio aqui, ela não quer deixar é deixou só Luiz é mas, homem mas, nós vai assim mesmo ô é é é é é é é é mas, antes, você vamos lá, bravo estamos aqui não, nós estamos aqui cortando o cabelo para nós arrumarmos umas negas ali nós namorados ali na pega de boa de do arredor mas, a mulher aqui não quer deixar nós ir, não mas, nós vai assim mesmo é é ó, gente, tá aí, ó se sim, batista, aí final de semana tem pega de boa e o like aí, o like é show, papai eu mais Fábio grita com o Pacó mas, nós lá eu mais Fábio vou passar uma quatro em cima, né quatro e meia não é quatro e meia, mas é Fábio, Fábio em cima? tu quer passar dois mesmo? para deixar zerado zerado mesmo eeeh 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 não estamos arrumando nem pulsão agora e zerado assim óh o cliente é quem manda a quatro é bom a três passamos a dois passa a três aí passa a milha a três, né é é passar a três vamos ver como é que fica é qualquer coisa que não fica para a escola vai passar zero eita, velho não é sério, bicho rapaz, não diga nada não é óh bom, mas fazer o que, né é esse caba está com creio aí vamos lá, vai já é viu, negão já é vai ficar só careca já é, negão óh eeeh aqui é para agilizar o o pepeado, né pá ui óh 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 um hot to flyer aqui no cabelo, né é é é é é é é é é ware é é Eita, aí já tentou a noizinha. É, é bom, cara, você pediu, foi você que mandou. Derrota aí o curu. Vamos fazer um risco aqui com o símbolo do Flamengo? Não, não. Símbolo do Flamengo, campeão. Eita, menino. Cuida, menino. É bom que não vai piquear o cabelo bem cedo, né? Nem carece. Molhou, hein, cara? Aqui é pintinha de banda, gente. Vem pra cá. Opa, vai aí. Corta o cabelo militar. Sai reto, sai reto. Vai cair, cara. Agora cai, vai. Já que eu e com o pão de barra. Oi, Luiz. Pronto, pronto, pronto. Tô finalizando, Luiz. Pra não abaixar aqui. Luiz tá bravo ali porque nós baixamos o som. Ele tá botar direitos autorais, mas ele tá bravo. Ele tá rei, rola aqui. Já calma aí, Luiz. Já calma aí que nós finalizamos aqui. Já tô finalizando aqui. Pra não abaixar. Pra não abaixar. Pra não abaixar. Tá bom, tá ok? Finalizando aqui o vídeo aqui Vamos dar um tchauzinho pra mim Meus amigos Tá porque Nós estamos dando tchau Para as meninas solteiras Valeu aí Estamos prontos aqui para ir para a Péreta do Boi Fazenda Batista Finalizando lá no bar Como é o nome do bar Bar da Curta Quem vai para Segue para Tiririca e entra para a Vila Pilões É mesmo no cantinho É não finalizar a Péreta do Boi lá Valeu, até o próximo vídeo Valeu